mas depois quando me bateu o meu deu-me aquele shift completo foi quando já entrou o pessoal novo e eu via que os gays estavam a fazer os comportamentos que eu tinha olhar para o lado e depois aparece alguém mais bombado tipo tu pousas o que estás a fazer até várias e vou para a passadeira que é o andar sei deste a palminha tu? não deste? não foda-se que vais te dar a palma mas não gosto de te ver mais confiante mas como eu estava a dizer eu gosto de te ver mais confiante nota-se que estás a ficar mais mais no espírito de podcaster como é que te sentes? como é que te sentes agora que já estás na tua terceira semana mas tem alguma lembras-te quando começaste a enrolar a parpalhos? lembras-te o primeiro parpalho que enrolaste? não podre após parecer aquela unha da velha agora eu dizia-te que era talento é, talento de caralho bro toda a gente se lembra toda a gente se lembra após tu te lembras do primeiro choro de revir? se a gente me lembra não foi uma coisa que me marcou e já que estamos numa numa onda numa onda de começámos até foi olha improviso porque nem sabia que íamos começar assim eu quero só mostrar a ti este vídeo a ti e a vocês que eu vou pôr aqui tipo no 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 YouTube e no Spotify eu vou pôr só o som no Spotify não vão ter a experiência completa se quiserem verificar no YouTube podem verificar e depois passarem para o Spotify antes de mais só dizer que podem dar então o like se assim entenderem nós ficámos sempre muito gratos não ficámos beça? eu fico ficámos bastante gratos temos o nosso Patreon que acabámos de gravar o episódio que vai sair esta semana sempre a bombar e que podem obviamente apoiar por uns míseros mas muito importantes dois euros por mês se assim pronto entenderem também temos Discord podem passar por lá e deixarem as vossas larachas à vontade eu vou então aqui passar este vídeo feito por inteligência artificial feito o gajo disse que este vídeo fez em cinco minutos estás a ver? por isso vou só aqui apontar vou para eu te mostrar para vocês verem um excelente vídeo de inteligência artificial você é um Rastafarian Harry Bamba Clark você está fazendo-me louco sim é mano essa é a vida que eu estou procurando e não esqueça não é sobre qual casa você está Gryffindor Hufflepuff Ravenclaw ou Slytherin nós todos somos uma família sob o fogo de Hogwarts então escolha amor escolha unidade escolha paz um amor Harry um amor um amor um filme ah Mr. Potter let me see you're waving your wand around like a wild monkey trying to catch a coconut this is not an ayahuasca ceremony it's a potions class uh respect de magic sim now remember Harry not all magic be about spells and potions the greatest magic the most powerful that's love love respect and unity be the true magic of this world com este video com este video que vi que achei que era bastante engraçado não sei se não concordei pá feito em 5 minutos meu tipo acho que chegou lá no programa o que é que queria tipo personagens do Harry Potter a falar em jamaicano se Hogwarts fosse feito na jamaica e tipo isto em 5 minutos fez esta merda mano foda-se né tipo caga tipo CD designer caga nisso tipo caga em CD designer acho que é um bocado assustador acho que é um bocado assustador não aprovar e as profissões pá é assustador é vida mesmo mas imagina a escolha humana vai estar sempre lá o que vai diferenciar é o pessoal que trabalha tipo em produção estás a ver e coisas assim porque tipo o toque humano em algumas situações vai ter que estar sempre presente isso eu concordo não sei não é trabalhos mais arritmáticos estás a ver em que tens de fazer sempre uma merda isso vai desaparecer ou vai desaparecer ou mas se calhar depois lá está desaparece mas depois é preciso para outras merdas estás a ver ou seja se calhar passam de se fazer x para passar a fazer y pois é o que eu estou dizendo não temos acho que pode substituir algumas coisas pequenas mas é que agora já que falaste nisso sabes o doc eu sim não me faço ideia o bicho que cantava o rapper que ficou nas cartas vocais anunciou há muito pouco esta semana creio que vai lançar um novo álbum ele está assim ele não tem voz ele não é era muito bom escritor ele vai usar a AI para fazer um álbum está-se bem isso é fixe não tem voz vai criar uma voz através da AI vai sacar a voz dele provavelmente vão ouvir merdas antigas dele e a AI vai captar a latência da voz olha como é que se diz não sei não faço ideia será que vão dar uma cena envelhecida à voz dele já foi há 20 anos quase não sei se calhar são bem capazes mas isso depois lá está tens de um bom produtor também um bom gajo por trás que te faça isso mas diz-me Bernardo diz-me o que é que te traz antes de nós entrarmos agora aqui para gravar tu fazeste uma coisa muito engraçada que foi há cerca de meio ano atrás que a gente se inscreveu no Gino como é que tu te sentes em relação a isso como é que tu sentes essa evolução para começar para de olhar para a puta das mãos estás mesmo tendo uma impressão olha para a câmera olha para as pessoas estou aqui a pensar já sabia que íamos falar disto surpresa estava aqui a pensar como é que eu via este dia há seis meses atrás como é que eu pensava que ia ser quando chegássemos ao meio ano de ginásio estás desolvido? não não é contente eu pensava que tu não ias chegar aqui guess what? eu acho que tu ias tentar arranjar uma maneira qualquer de cancelar a posição da sua inscrição no ginásio a maneira estava-me a cagar era cancelar o debit direito eu pensava o debit direito depois acionei que me viesse botar à porta de casa mas eu juro-te eu achava tanto que tu não ias aguentar porquê? não sei bro acho que tipo tiveste o fogo no cu e eu pensava que não ias aguentar como assim tu achaste que eu me inscrevi no ginásio e tu achavas que aguentavas mais que ele lá sim tu era para sempre e eu era tipo que a dois meses não mas era tipo quatro quatro meses imagina quando voltámos das férias tu estavas tipo ele não vai mais ao ginásio não 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 calma isto há seis meses atrás tu estavas a pensar ele vai de férias agora em agosto ele passava quatro meses vai de férias não em agosto eu já não pensava isso eu sei mas tu então quando nós nos inscrevemos no ginásio ele pensa isto nós vamos voltar de férias certo e este gajo não vai deixar de vir porquê bro não sei não me foda-se agora vai vamos cagar vamos ter esta discussão estás a ver porque é que tu achavas que eu ia desistir passado quatro meses porque já tentámos treinar antes vai te foda-se e tu não desististe também bro mas ainda assim ainda treinei mais que tu ah mano está bem mas é diferente bro não é treinar em casa mas não é treinar mas naquela altura podias ter tido o bichinho mas na altura não tinha mais nada para fazer estávamos em covid verdade tipo ou era treinar ou era jogar ou era masturbar-me e eu te uso estás a ver pois já estava farto de jogar estava farto de masturbar tinha que treinar era só treinar era o que me faltava tipo eu estive em casa fechado tipo dois meses seguidos verdade por isso tipo não podes pegar ok começámos a treinar em casa fechados tínhamos um plano de treino que era muito giro mas era em casa fechados porque não havia outras opções desta vez nós inscrevemos-nos no ginásio porque queríamos verdade fazendo já tinha uma vida não é? sim e bro por isso tens que tens que me dizer porque é que tu achavas que eu ia desistir era só por causa disso que eu já tinha sim porque achei que não ias querer acho que ias chegar a um ponto que tu ias começar a ver que estavas a ficar mais mago estavas a chegar a onde querias e isso acho que tu irias conseguir em 4 meses 5 e irias acabar por cagar já estou onde eu quero estar fiz agora caguei se voltar a ficar eventualmente posso voltar a vir mas tipo já não preciso já fiz aquilo que eu queria que era perder 15 quilos já estou bem estou fixe sinto-me bem calma tu não perdeste 15 quilos em 4 meses eu perdi mais que eles perdeste mais que 15 quilos eu até posso te mostrar aqui eu quando fui quando eu me inscrevi no ginásio eu estava a pesar já estava a pesar menos atenção mas estava a pesar 84 perdeste 10 quilos estou a pesar 70 ok estás a ver agora estou a engordar um bocadinho já estava a pesar 68 e agora nesta na balança que eu comprei que é a do ginásio não é muito feed digna pô roubrou estava a pesar 68 não é tenho 1,75 estava dentro da média agora já estou a engordar outra vez porque massa muscular agora estou a ganhar massa perdi foi a massa gordurosa que estava a ter que tinha que era tipo chubby chubby e não te sentes melhor se é uma pergunta pá sinto-me melhor como assim se me sinto mais se nota uma coisa em ti que demorou para se notar mas acho que se tem notado ok tu estás uma pessoa menos noturna ainda ficas acordado até muito tarde sim mas já não és pessoa de acordar só uma da tarde ah não já não acorda uma da tarde só se sair à noite não estou a falar fim de semana não estou a falar dias de saca não estou a falar nada estou a falar durante a semana acordes por 10 porquê? também deite-me mais cedo também deite-me mais cedo apesar de ainda ser tarde para muita gente se calhar deitaste-te às 2, 3 da manhã antes deitavas-te às 4, 5 6 6 acordavas à 1 porque te ficaste deitado até tarde agora ficaste acordado até tarde agora deitas-te às 3 acordas às 10 sim mas também pode estar a ver como eu trabalho porque eu antes trabalhava às 3 e trabalho das 3 da tarde às 9 da noite e eu agora trabalho tanto trabalho às 9 da manhã como trabalho só às 5 da tarde mas se tu continuasses a trabalhar das 3 da tarde às 9 da noite não acordavas porque tu trabalhaste das 3 da tarde às 9 da noite enquanto ias ao ginásio e também não acordavas à 1 da tarde porque querias ir ao ginásio e chegava à noite e o que é que acontecia? caminha mais cedo que é a minha que é bom então sim mas a única coisa que eu posso ter reparado estou mais noturno estou mais diurno desculpa mas tipo a nível de saúde vou ser honesto minha gente eu gosto de ser honesto com vocês saúde mental não me fez nada de especial a saúde física fez claro mas isso estás a treinar obviamente a tua saúde física vai ser melhor sentes diferença por exemplo temos também ido jogar futebol tens desde e por acaso foram duas coisas bastante coincidentes temos começado a ir jogar à bola assim regularmente e o ginásio foram duas coisas bastante sim mas eu jogava a bola antes sério estava na liga há quanto tempo? estava 5 ok junta mais um mês não era um pai 3 meses junta mais um mês 3, 4 meses pronto mas não sentes pronto sinto diferença sim sinto diferença fisicamente mas tipo aquela cena que o pessoal diz pá ginásio a nível mental faz bem e caraca acredito que faça e eu estou a dizer é que eu não posso isso aí não me tipo bateu pode obviamente acontecer mas neste momento eu não vou para o ginásio pá eu vou para o ginásio eu ainda estou na altura de ir para o ginásio a sofrer tipo eu não gosto de ir para o ginásio tipo vou mas não gosto de ir depois estou lá estou lá fixe estás a ver olha então dou-te grande a próprio porque eu já gostava de ir ao ginásio não não gosto porque eu digo eu já gosto de ir ao ginásio pronto a mim não me custa ir ao ginásio para mim custa ainda ok tipo todos os dias tipo 10 minutos antes de ir estou tipo foda-se ah é não eu estou ao contrário mas por exemplo quando eu estou contigo quando vamos os dois juntos é mais fácil essa cena óbvio quando eu vou sozinho tipo imagina eu hoje já sabia hoje não fomos hoje não fui ao ginásio mas eu já sabia que hoje não ia precisava descansar estava a dorir estava o cadáver o meu corpo amanhã vou se está bom sábado vou isso é um tipo o meu plano mano se tu fores amanhã fiz se não fores eu já me mentalizei que voltas a ver ou seja e essa cena do ira precisas de uma mentalização tipo tu precisas mesmo de ter as coisas definidas e planejadas que é para te ir convencendo ao longo da semana fazendo as coisas ao longo do dia eu vou me mentalizar tipo às 4 vou ao ginásio não é o contrário para quando chegar a hora eu já uma hora antes já tenho tudo organizado fui para o ginásio que é para não estar no sofá ou fazer qualquer merda ou a jogar ou a desenhar se tiveres tipo em mall se tiveres a fazer coisas que deixem em mall é essa uma dica que eu tenho é a louça lavo-a sempre nunca lavo depois de comer é antes de ir para o ginásio que é para me levantar e fazer coisas vou fazer merda que é para não me levantar da cama tipo songa-monga da cama foda-se do sofá e agora vou agora vou para o ginásio estou aqui mesmo confortável e agora vou para o não mano tipo tenho alguma merda para fazer mas sabes uma cena que eu não gosto odeio ir para o ginásio logo depois do trabalho pá mas eu também eu não curtia quando fazia isso mas às vezes era a única opção que eu tinha ok mas não sei mas eu por acaso não sinto isso eu sinto-me bastante ao contrário gostava-me à brava no início havia dias que não me apetecia mesmo nada nada a ir e tinha que estar ali não vai brô tens que ir isto não faz sentido todos esses santos argumentos que tu podes imaginar eu dei na minha cabeça para ir ao ginásio agora não agora me preciso nem sei eu acho que esse é o que é o objetivo é merda entrar no corpo é tipo a rotina acho que é isso acho que o que custa pelo menos não sei se é assim para toda a gente não posso falar para toda a gente não posso falar para mim para mim a partir do momento em que se tornou um hábito é mais difícil não ir tipo dois, três dias ficar boé tempo sem ir ao ginásio do que ao contrário se eu não for dois, três dias ao quarto estou a bater mal mas também pode ser honesto tipo se eu não visse resultados físicos esquece porque imagina há pessoas que moram com os resultados físicos que demoram mais tempo para aparecer claro, claro esquece se eu não visse nada fisicamente se eu não visse que estava a ficar mais tipo mais fixe para aquilo que eu quero ficar se calhar já já tinha cagado uma tosta naquilo já tinha ligado ao banco a dizer olha cancela-me a estudiar BTRS achava e pronto estava feito porque não e depois o ambiente de ginásio mano para acaso o nosso é porreiro mas mesmo assim eu acredito que para muita gente que vá sozinha isso era a segunda coisa que eu queria que eu queria o ambiente de ginásio primeiro queria perguntar-te como é que tu sentias a diferença depois é se o que é que tu achas aqueles mitos que toda a gente fala de ginásio se tu os sentias próximo ou não mano porque eu vivo há cenas dessas antes de irmos para o ginásio não, eu não vi nada mano eu não senti tipo senti que nos primeiros duas, três semanas estava demasiado acanhado para a pessoa que eu sou estás a ver e não me fazia sentido então até eu próprio tentei-me desconstruir sobre o que é que se está a passar porque mano eu estou a pagar para andar lá estás a ver ninguém é mais ninguém é mais que eu aqui diante estás a ver quanto muito eu sou golden porque pago pire quando quero estás a ver tipo porque é que eu estou-me a sentir envergonhado ou mais não é envergonhado se estou a ser um incómodo não, não estou eu não estou a ser um incómodo para ninguém tipo eu pago eu deixo aqui o meu guito como é que eu estou a ser incómodo pago aí bro é isso, é isso mas eu senti isso no primeiro mês senti tipo é isso depois sentia que estava todos a olhar para mim porque estava a fazer alguma coisa errada estás a ver porque não fazia como é que se fazia as coisas mas depois quando é que isso mudou quando é que começou a mudar quando começou a mudar foi quando eu comecei tipo quando aquilo já ia todos os dias já conhecia as pessoas já naquelas são sempre as mesmas pessoas tipo o mesmo toda a gente sabe o nosso ginásio é grande mas é pequeno o suficiente para tu conseguires sim para conseguires tipo para não reconhecer as pessoas exato depois é aquele horário normalmente que eu vou sempre é sempre é a rotina do autocarro não é que são sempre as mesmas pessoas a maioria das pessoas são sempre as mesmas mas depois quando me bateu deu-me aquele shift completo foi quando já entrou o pessoal novo e eu via tipo que os gays estavam a fazer tinham os comportamentos que eu tinha que é olhar para o lado olhar a bué olhar a bué e depois te aparece para alguém mais mais bombado tipo tu pousas o que estás a fazer né até varas e vou para a passadeira que eu andar sei eu vou só não fazes uma venha porque até a época há mais traga não mas é isso para a passadeira que eu já ando há alguns anos estás a ver isto eu sei fazer mas não faz puto sentido imagina não faz mesmo sentido porque lá está são complexos nós temos com os nossos corpos que por muito que por muito que nós possamos dizer ah não estou bem estou fixe quando estás numa situação que é nova para ti mas é mesmo esquisito porque eu já tive eu já tive em situações novas para mim que eu mesmo ficava desconfortável e eu não ficava tipo tímido ficava só desconfortável é ser o corpo é ser o corpo a interpretação que eu faço é que tu não estás em sofrimento às vezes em posições mesmo desconfortáveis para lidar com pessoas tipo tu no outro dia gravas-te com o vídeo posso para que o vídeo duvesse podem que pessoal que vocês estiverem no Spotify venham só a dar aqui o cheque só para verem a cara de Luiz Bernardo a fazer leg press que parecia que estava a dar à luz puto de um burro é isso é tipo as pessoas estão também naquele estado tu não queres lidar com as pessoas a verem-te naquele estado é mais estranho as únicas pessoas que podem me falar comigo é tipo por favor é tipo estamos a sofrer estamos a sofrer mas lá está estamos todos estamos todos a sofrer estamos todos com agora eu acho que tem mesmo a ver com o corpo nós temos estas não é foda-se eu tinha os bracinhos delicados e estava a pegar em peso e estava tipo um bizuante ao meu lado mas isso é teretranco e outra coisa é quando chegava uma gaja que me pegava muito mais que eu tipo eu também ficava tipo foda-se estou com vergonha de mim próprio tipo foda-se eu sei que é um preconceito é machismo na minha parte eu sei disso mas tu quando estás tu quando estás pleno tu quando estás confortável tu pensas em todas as merdas ou seja tu pensas imagina tu estás confortável na tua posição sentes-te confortável tu vais ter reações consoantes muito mais consciente quando estás confortável tipo o teu cérebro está a pensar em coisas que não deve as coisas vêm-te muito mais à flor da pele foda-se depois eu chegava para a casa foda-se quando chegava à casa foda-se porque é que eu pensei nisto se quer isto não faz sentido nenhum mas depois mudei testosterona o sangue a circular já mudei e é o que eu tenho a dizer e agora se eu estiver a fazer alguma merda errado se me quiserem me dizer agradeço obrigado se não quiserem me dizer que também estou um bocado a cagar para isso tipo eu vejo estou bem vejo isso o pessoal também não sei por exemplo eu gosto da dinâmica do nosso ginásio é também curto acho que não há pessoal que se chatee ou não acho que nunca aconteceu anda lá nos cornos agora chega ao ginásio põe-me a manga curta a terra acaba e depois só faz mas sabes que tipo imagina eu gosto de ir mas eu não estou imagina eu não fiquei frico eu não fiquei tipo doente pelo ginásio o que é que é ser doente tipo vê só merdas e alimentações e andar a guerra eu só vou eu posso dizer-te uma coisa se há se há coisa continua com a merda que for exatamente eu não agora se tu me disser assim isso para seres o mais eficiente possível és não sou para seres o mais eficiente possível relativamente ao ginásio tens e teves seguir uma uma dieta uma alimentação não tem que ser não tem que ser fodida tem que ser com atenção tens de ter atenção é mais às quantidades propriamente do que às coisas mas é que eu também não tenho não bro estou bem não sei se também estás bem acho que isso é o que importa é isso é andarmos fixos e pronto acho que este este bocadinho ginásio seis meses daqui a seis meses vamos fazer um ano vamos fazer um recap vamos fazer um recap se calhar daqui a um ano aí sim está aqui o Castro a fazer bodybuilding mas está às costas aí isso não vai isso não vai acontecer isso não vai acontecer estejam descansados não adorava não mano não vai acontecer não vai acontecer só mando para ti então sai do banho vamos agora então passar ao momento story time pá isto Luís Bernardo foi me enviado por uma rapariga que me enviou por instagram vocês também se quiserem fazer podem o fazer vou chamar esta rapariga de Carla porque ela está no nomes é Carla sempre a dar Carla é Carla ficou a Carla outra vez ok nome fictício nome fictício vamos cair para a Carla esta rapariga esta rapariga mandou-me o seguinte e agora é aquilo que eu vou pedir a vocês e a ti porque assim esta merda que ela me mandou é muito é muito é muito demasiado né é muito é demasiado tipo é muito demasiado eu já estive nesta situação tipo isto é uma história de bebedeira eu já estive bêbado eu já estive bêbado eu já estive bêbado não tu já estiveste muito bêbado imagina é isso que eu te vou dizer eu já estive bêbado 10% bêbado de 20% bêbado de 30% você vê como o Ronaldo já marcou a todos os minutos eu já estive já estive todas as porcentagens eu estive muito bêbado eu nunca fiz tipo uma merda eu nunca fiz uma merda destas nem sequer me passou pela cabeça a fazer uma merda destas mas vamos agora quem decide vocês nos comentários podem decidir se isto aconteceu ou não é o tribunal de nuance ok vamos abrir o tribunal de nuance vamos abrir o tribunal de nuance os júris depois vocês irão dar o veredicto será que isto aconteceu ou será que não aconteceu mesmo isto é o é esquecido pra caraca então é o seguinte eu vou ler a história é curta mas tem muito sumo então a rapariga disse-me o seguinte escreveu-me o seguinte em tempos tive um namorado na altura tínhamos os dois 18, 19 anos e o rapaz não bebia muito mas quando bebia era de caixão à cova numa bela noite estava eu a dormir e recebo uma chamada de um amigo a pedir-me a minha morada para o mandar num táxi porque o rapaz estava de tal maneira que não sabia dizer onde morava pelo que acabou por ficar em minha casa desculpem pelo que acabou por ficar à noite em minha casa ou seja o rapaz estava com os amigos foi-se com os amigos ficou tudo podre e foi dormir para a casa dela da namorada na altura deu-lhe abrigo exatamente apesar do sacrifício que foi conseguir enfiar o menino na cama em peso morto sendo eu uma rapariga de 1,59m muito tenrinha lá consegui até aí tudo bem não fosse eu acordar às 7 da manhã com os meus pais aos gritos pelo nome pelo nome do rapaz e ele levantou-se da cama para ir à casa do banho mas ainda bêbado foi direto ao quarto dos meus pais em plena manhã de domingo onde estavam os velhotes deitados na cama a ver televisão o rapaz sacou do material e começou a mijar literalmente em cima dos sogres acabadas as necessidades o menino guarda o material dentro das cuecas e volta em estado de zumbi para a cama sem ter noção do que tinha acabado de fazer corre para o quarto e estão os meus pais em choque com a colcha numa poça de minhas sim isto aconteceu mesmo passada a bebedeira e a ressaca o moço esteve 6 meses sem conseguir encarar os meus pais que até acabaram depois por se rir da situação PS já não estamos juntos bro vamos falar sobre isto primeiro os pais são tão fucklups quanto os filhos se isso for verdade como assim os pais são fucklup como os filhos os pais vão bater no rapaz riram-se depois passado um tempo riram-se 6 meses não passado um tempo depois dessa merda ter acontecido riram-se quanto tempo é preciso mano foda-se uma semana imagina tu és pai a tua filha namora e o namorado dela vem mijar para cima e passou em uma semana eu sei que é fodido se calhar tu não conseguias reagir assim mano mas se tu tivesse uma filha e o namorado já tiveste muitas vezes bebida primeiro primeiro eu queria saber se vou-te acreditar nisto não é estranho para mim pá peço desculpa à rapariga que te contou a história a rapariga que é patrona também aí caramba então peço desculpa ou seja o Bessa está a dizer que tu és mentirosa um bocadinho pá acho que tentaste ver os grupos que o Castro do Papa se esta história passava por aqui pronto achas que é mentira eu acho que é verdade por isso vamos analisar a história tu já criou-te o verdicto agora vamos analisar a história já estive bêbado tal como tu já estiveste ainda mais bêbado que eu já fizeste coisas estúpidas e mais estúpidas que eu se calhar mas acho que nunca fizeste algo tão estúpido como o que é que eu sei que fizeste também nunca estive na situação de poder mijar na cama dos meus focos porque a cena também é essa que eu depois estive a pensar tipo imagina aí a história é verdade não é porque imagina depois também é aquela merda que eu depois não porque eu sumi que essa é a primeira interação deles não 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 já conhecia pelos vistos pelos vistos já se conheciam estás a ver o gajo nosso foi lá dormir comia ou seja e o rapazinho acordou todo fedido e foi mijar à cama dos pais estavam a ver televisão acho que é também há um domingo também é um bocado lunático porque bom não sei pronto se calhar são para 10 isso é coisa que menos me faz acreditar nesta história porque estavam às 7 da manhã há um domingo há muitos há velhos que acordam muito cedo também mas pronto o que eu estava a dizer eu tendo em conta algum historial que possa ter com 18 19 anos eu acho que não iria mijar à cama dos meus sogros porque eu sempre soube onde é que estava eu nunca apaguei ao ponto pois é isso nunca apaguei ao ponto disso eu não tenho noção de onde é que estava pá porque imagina tu já adormeceste tipo tu acordas tu tens uma noção de onde é que estás já foste lá a casa da rapariga tu tens noção tipo ok acordei é isso principalmente se eu adormecesse se eu acordasse para mijar não vou dizer que estava sóbrio mas estava uma beca mais chiente ou só me levantar para me levantar tinha que me pôr ciente de onde é que estava pois porque esta merda é tipo mas assim não é que há pessoal quando fica bêbado fica mesmo num estado lastimável realmente há pessoal que conta cada história de merdas que faz que eu fico eu já fiquei muito bêbado mas bêbado ao ponto de não conseguir beber mais não ponto de estar muito mal de já nem estar a ter uma moca fris e não me aconteceu nada semelhante isto o que é que esta malta bebe eu acho que pode ser uma coisa mesmo tipo o teu sistema a forma como tu reages com o álcool pode ser depois lá está depois há pessoas que são muito agressivas há pessoas que fazem merdas estúpidas e há este gajo que vai mijar na cama na cama dos jogadores agora a questão é como é que tu lidavas com isso oh bro acabava com a chavala imagina se tu mijasses na cama se tu mijasses na cama dos teus sogros tipo imagina com eles lá tu sacavas a chota à frente dos teus sogros e mijavas tipo na cama não é mano aquela drunk dick não é estás a ver tipo mijavas tipo na colcha dos teus sogros como é que tu irias como é que tu irias reagir depois mano tipo mano eu acho que a melhor forma de reagir é essa eu tenho a maior forma de reagir eu fui para a cama a dormir mano eu vou dizer uma merda esta é uma questão essa é a melhor forma de ser honesta tipo isso é o melhor isso é a melhor situação eu fiquei bêbado e mijei o que é que peraí qual era a outra qual era a outra explicação melhor que esta não pode não há estou maluco eu acho que eu acho que foda-se aqui uma mosca está a me meter uma impressão eu acho que quando as coisas são tão descabidas que a melhor solução é ser honesto mas não é é que eu vou dar este exemplo mas é que tipo não há mentira melhor consegues te imaginar nesta situação eu vou te pedir que faças um exercício de imaginação estou estás com uma rapariga sim estás na casa dela estou de bebo não não estás só estás em casa dela a rapariga mete-se no teu colo começa a te dar uns beijos no pescoço mas peraí as frontes dos pais não bro estás tu e ela em casa dela ela não vive com os pais ela vive sozinha e tu vais para a casa dela e estão os dois no sofá ok da sala a rapariga mete-se no teu colo sim começa a te dar uns beijos começa a te agarrar começa a dar aquele roço tu vens-te nas calças ok pensa nisto acabaste de vir nas calças neste momento tu Lis Bernard estás com uma tipo uma uma gosma tipo de nhanha nas calças tu Lis Bernard sim de repente quando tu te vens nas calças os pais tocam a campanha tu estás com calças beijos ei ouve-me ouve-me tu estás com calças beijos neste momento a campanha acabou de tocar ela sai do teu colo tu olhas para as calças porque ela sai a correr levanta-se logo e sai e vai abrir a porta tu sentado na cadeira olhas para as calças e vês uma gosma estás a ver nas calças beijos de repente olhas para cima nunca tinhas conhecido os pais foi tipo aquela rapariga é o amor da tua vida é a primeira vez que tu interagas com os pais tu tens uma almofada ao teu lado tu pegas na almofada tapas a almofada com a gosma depois tens duas soluções ou te levantas com a almofada à frente da gaita e pidas as calças para cumprimentar o pai ou vais deixar o pai com a mão estendida o que é que tu fazias? ou eras honesto ou eras honesto ou tu fazias assim não tenho tempo de ir para a casa de banho não mano não tens como é que não eu vou tentar vou tentar vou tentar recriar isto vou tentar recriar espero não partir nada vou tentar recriar então é o seguinte vou tirar o microfone posso? está retirado mas eu preciso falar é fadido então é o seguinte sofá aqui sofá aqui mulher em cima de ti a mulher da tua vida não é uma mulher qualquer é a mulher da tua vida tu tens uma paixão para amor louco sempre foi não não foi vocês estão a começar agora mas tu já sabes que é para sempre aquelas merdas de filme tu estás na sala T1 baixa do porto T1 pequenito sala ali casa de banho ali tu não podes fazer isto logo porquê? porque ela sai abre a porta entra a pai entra a pai e tu não vais para ali tens de ficar aqui tu és homem tu és homem tu és num rato tu és homem tu ficas tu estás calça 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 bombazinha uma gosma aqui tu faz isto 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 é a almofada do sofá sofá daqueles três já bate o cheiro isto que é em truque nu tu pegas na almofada vixe rambo tu pegas na almofada e fazes isto a almofada a almofada para a frente estás a ver? e tu tens estas tens isto tu vais fazer isto ou te levantas assim e fazes isto estás a ver? parolinho mesmo tu és um parolo o pai dela vai achar que tu és um grandanabo ou tu deixas o homem especado e fazes tipo assim estás a ver aquele cumprimento? não é? estás a ver? porque o gajo porque o homem vai-te cumprimentar o homem vai querer saber quem é o badame que está com a minha filha então o homem vai-te cumprimentar só que tu não vais cumprimentar o homem não é? porque o homem porque há aquele duelo de galo de poleiro de homem que é tu tens de te levantar para cumprimentar um homem os antigos os velhos tu não vais cumprimentar tipo assim? não tu levantas-te e fazes tipo não é? por isso tens de te levantar como é que tu lidavas nessa situação bro? fodido para caralho nunca tive a atenção não nunca tive assumia assumia exatamente o que tu estás a dizer a luta de galo naquele momento assumia que ele era galo maior que eu que ele era galo ah exatamente então tudo bem? boa noite não mas eu não ia ter contigo bro eu estava assim com a mão estava aqui tu ias-te fazer saltinho aquele cumprimento tipo a a saber? aquele cumprimento mesmo a tu nem sabes o que estás a fazer só estás a levantar a mão pareces tipo a ver a ver a ver a cena era a mãe bro a cena era cumprimentar a mãe não entraram um pai e a mãe bro pois a cena é essa mas como é que vais tu não imagina tu não podes ser honesto não podes virar para o pai dela e dizer esporrei-me nas calças à vera da sua filha é que aí o problema já nem é esporraste nas calças é e o problema é que tu seres rudo não é isso bro é ter-se esporrado antes de ter acontecido alguma coisa ah mano mas é a solução mas é mas bro como é que tu vai não tens de ser honesto bro tu tens de virar para ela e dizer isto aconteceu isto aconteceu isto aconteceu tipo eu não posso eu não vou eu não vou estar aqui mas é essa a primeira impressão que queres que o teu sogro fique é que o teu sogro sabe mas tu não vais comer o sogro tu queres aquela rap tu tens de ser honesto mano tu tens de virar para ela olhos nos olhos e dizer o seguinte e eu Luís Bernardo ah mas ela também não sabia porque aquilo aconteceu ela não sabia que se tu era um choque posto porque ela também ia achar que tu estavas a ser mesmo deficiente para o pai dela tu tinhas tu tinhas Luís Bernardo que olhar para os olhos dela e dizer o seguinte e eu Luís Bernardo amado Bessa nascido em 1997 6 6 vim-me nas calças e depois tu estavas a passar a bola quente para ela tu ias isto que está aqui isto que está aqui bro isto que está peso já ias aparecer o peso e ah para os pais eu sou o coitadinho pronto tu não és tu não és o coitadinho tu vais ser sempre conhecido na família como os borracalças mano né tu vais pronto tu vais mano tu não vais não ser esse gajo tu vais ser isso para a família mas tu não queres saber da família porque tu amas aquela mulher incondicionalmente tu amas aquela mulher incondicionalmente é aquela mulher que tu queres mano como é que tu lidavas nessa situação é fudido bro ah bro é sério lá como é que eu lidava tinha que cumprimentar tinha que cumprimentar e esperar que eles não suspeitassem do porquê de eu ter uma uma almofada porque é que eu estava agarrado a uma almofada se eles dissessem que se eles de alguma forma suspeitassem mas ninguém suspeita bro ninguém suspeita se tivesse uma almofada à frente podem suspeitar que estás para o feito pronto e ah bro é isso e a moça também porque estava estava-me a dar roça um momento meio quente ainda bem que estou teso não é sim mas vais levar a almofada para casa não bro só vou dar-lhe um passo e o que os pais iam ficar lá em casa não mas depois os pais vazavam e tu com ela ia à casa de volta fazer o que ia bro a meio ia à casa de volta mas às vezes à casa vai entrar o que atrás calça como não era não sei tinhas que me ter para lavar pronto bro arranjava alguma forma tu ia para dar as calças ia para lá por exemplo e depois ia-lhe umas calças para treino e ia de leggings para casa bro tu mentias estás a dizer tu és mentiroso tu não ias assumir não a moça se calhar mano foda-se isso é também aquela merda bro a moça sim mano se tu estás apaixonado se tu estás apaixonado por alguém bro isso é essa pessoa que tu queres tu tens de ser honesto para ela e dizer não desculpa desculpa tu tens de ser honesto que havia que havia tens de ser honesto mas também vamos lá ver a honestidade mas nessas situações tens de ser honesto tipo nestas situações bro isto aqui é o que define uma relação bro exatamente o que define a relação o que define uma relação não é não é se tu gostas de ler Bukowski isso não é o que define uma relação bro se define tesão é o que define certo o que define uma relação é tu poderes ter honestidade honestidade virá para ela nos olhos e dizer assim mas ouve vi-me nas calças por tua causa não desculpa não 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 vi-me nas calças por minha causa e também por tua porque tu estava em cima de mim mas não foi por tua causa não tu és eu é que sem querer não aguentei foi por causa dela não foi o teu rosto foi tão bom não isso é aquela desculpa é aquela desculpa de uma esfarrapada é tipo pá se alguém tem 3 minutos protege-me muito gostosa isso não existe isso não existe se alguém tem 3 minutos porque podes ir a vários fatores um deles é ela ser muito gostosa mas não é o não é o único não é o único isso podes dizer se já estiveres numa cena da relação tipo estás a ver és o rico cerveza podes mandar essa piadinha não tu não podes pôr não tens que dizer abri-me nas calças olha aconteceu mas é isso a moça só era capaz de admitir mas os pais os pais eu tinha de cumprimentar com a almofada lá bro eu não vou ser honesto eu nunca na vida ia-me pôr nessa situação ah tu tudo isso obrigaste-me a pôr não 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 sentia daí que existia quando eu fingia tipo um ataque cardíaco eu mandava um coxão eles iam-te ver bro não um cupo para cima e não te iam-me virar eu fazia força quando no solinca até mesmo tipo 360 acho que é isso bro não sei tens mais alguma coisa a acrescentar a Lisbonato não é assim acho que a moça era capaz de não não eras capaz tinha que admitir o correto calma o que eu acho que é correto o que eu acho que faria não sei se não é se nem sempre é a mesma coisa nunca andam de mãos não andam de mãos nada por isso eu posso não podes estar a dizer isso assim ah eu diria eu quero acreditar que sim eu quero acreditar isso é o mais correto concordo claramente agora será depois imagina porque depois acontece aquela merda mano que é depois quando tu estava depois imagina que passado duas semanas ela tinha um jantar de amigas porque a amiga fazia ars e tu ias esquece bro eras o assunto da puta da conversa não não mas tu sabias que elas sabiam que tu sabias que elas sabiam ah ok não pensava que era um jantar em que tu nem estavas porque no jantar em que tu não estiveste esquece lá isso tu vais ser o lustras estás a ver tu estás fodido bro sabes isso melhor que ninguém como assim como assim isso é melhor que ninguém meu dragão já contaste isso sim já contei mas não quero falar sobre isso vamos então dar por terminado o podcast foi um prazer mais uma vez estarmos aqui a partilhar coisas com vocês se quiserem fazer como esta rapariga que nos enviou uma história já está a entrar no ritmo podem-no fazer temos e-mail eu não sei porque é que digo e-mail porque ninguém abusa a puta do e-mail mas temos e-mail se vocês quiserem ser mesmo formais não undercover criaram um e-mail anonymous podem enviar para o Nuance Podcast o Fijerosip exato o Nuance Podcast arroba guimel.com podem também enviar-nos por Discord por Patreon ou pelas nossas redes sociais by.castro e Luís Amado Bessa ou Nuance 2 a minha parte é tudo Luís Bernardo está dado um modo está dado um modo continuam-se num ótimo dia e tenham um excelente fim de semana semana sim semana fim de semana pronto o que for Hehehehe Obrigado.